Um estudo divulgado hoje indica que mais de 98% das amostras de alimentos pesquisadas apresentaram quantidades de agrotóxicos consideradas aceitáveis. O monitoramento, segundo a Anvisa, é importante para saber onde as regras de uso de agrotóxicos são desrespeitadas e também para orientar agricultores. Quem compra alimentos, em geral, presta atenção à qualidade e ao preço. E muitos também se preocupam com a presença de agrotóxicos. Quando eu falo agrotóxicos, eu fico até meio nervoso, porque é tanta coisa que a gente vê que produz o agrotóxico no organismo da gente que é brincadeira, né? Lavar ajuda e também os produtos que são orgânicos, eles também não têm agrotóxico. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou nesta sexta-feira os resultados de uma análise que avaliou a quantidade de agrotóxicos em seis alimentos. Mais de 98% das amostras apresentaram quantidades de agrotóxicos consideradas aceitáveis, ou seja, que não causam riscos à saúde. Em mais ou menos 20% das amostras, foram detectados agrotóxicos não permitidos para o alimento pesquisado. Apresentaram este problema 45% das amostras de abobrinha, 39% das de alface e 25% das de uva. Mas a Anvisa informa que isso também não deve ser motivo de preocupação. Eles não trazem risco, porque as pessoas ingerem pequenas quantidades. E o benefício da ingestão do alimento sempre é muito maior do que o risco que ele pode trazer nessa situação. Mas a gente mesmo assim precisa conhecer e precisa divulgar para que as pessoas primeiro entendam que elas têm que variar bastante a qualidade do alimento que elas consomem, o tipo de alimento que elas consomem. E as pessoas também têm que saber que existem praguecidas, como outras substâncias que também podem contaminar alimentos, que são até naturais, mas que isso faz parte de um conhecimento que elas devem ter. Os dados divulgados pela Anvisa completam o relatório do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos de 2012. O monitoramento é importante para saber onde as regras de utilização de agrotóxicos são desrespeitadas e tomar medidas que levem os agricultores a adotar práticas recomendáveis na aplicação destas substâncias. A partir desses resultados, a fiscalização vai ser realizada e as pessoas, os produtores, os cultivadores, eles têm que se adequar às boas práticas agrícolas para que não ocorra nenhum risco de contaminação.